Apesar do movimento intenso no centro de distribuição de combustível de Goiânia, muitos poços continuam sem abastecimento. Falava pra nós que vai chegar, agora não sabemos a que hora. Os que tem, estão com filas. Quase todos que eu passei estão com filas. As empresas de transporte de combustível conseguem carregar na distribuidora, mas vai levar um certo tempo até que os combustíveis cheguem a todos os poços de Goiânia. Uns 15 dias pra normalizar tudo. Depois de 10 dias de greve, o motorista está otimista que a situação volte ao normal, mesmo que lentamente. A gente agora mesmo, estamos saindo pra uma viagem e a gente não sabe se vai chegar no destino, que é no Tocantins. A gente vai arriscar. O consumidor pode mesmo ficar otimista. O governador José Ellington anunciou hoje uma redução da pauta do ISMS, da gasolina, do etanol e do gás de cozinha na tentativa de colaborar para a redução dos preços. Os caminhoneiros que encerraram a paralisação dizem que o seu governo federal não baixar o preço do diesel, como foi prometido, vão retomar os bloqueios. Os caminhoneiros não estão acreditando mais no presidente, não estão acreditando mais, infelizmente, nesses políticos nossos do Brasil.